Seu filho com menos de 7 anos coça toda hora os olhos ou reclama constantemente de dor de cabeça? Podem ser sintomas de problemas nos olhos. Especialistas confirmam que começar desde cedo os exames visuais da criança é fundamental. O Conselho Brasileiro de Oftalmologia calcula que 12% das crianças em idade pré-escolar ou escolar precisam usar óculos. Os pais devem ficar atentos, coceiras frequentes, olhos vermelhos ou lacrimejantes e dificuldades ao assistir televisão ou na leitura. A Adriana, sabendo do histórico familiar, já tinha levado o filho ao oftalmologista, mas foi a professora quem confirmou as dificuldades do Lorenzo. Ele fazia careta, não conseguia enxergar direito, trocava as letras, os números e a gente não estava anotando. Daí a professora chamou, daí a gente levou ele ao oftalmologista, conversou e aí ele começou a usar o óculos. Pois nesta rede nacional de óticas, a campanha Pequenos Olhares está facilitando a compra do óculos para crianças de 4 a 11 anos da rede pública escolar. É preciso ir até a loja e verificar a disponibilidade. São 10 unidades por mês em cada uma das 300 lojas credenciadas. Enquanto o custo normal de um óculos infantil dificilmente baixa de R$ 150,00, aqui o preço é de R$ 49,90 e pode ser pago em 10 vezes. Todas as crianças que estiverem estudando numa escola pública ou institucional, podem vir aqui até a Carol com um atestado de matrícula, com uma receita atualizada, que nós estamos disponíveis para fazer o atendimento aqui. O diagnóstico e o uso precoce de óculos são essenciais para reduzir os efeitos da ambliopia. Lembre-se bem deste nome. A ambliopia é a baixa visão em um dos olhos, exatamente porque não se desenvolveu de forma adequada na infância. Hoje esta disfunção é uma das principais causas da cegueira funcional. Existe uma situação na oftalmologia pediátrica que se chama ambliopia, né, quando um dos olhos não desenvolve a visão corretamente. A gente pode prevenir e tratar a ambliopia de maneira bem eficaz com o uso de óculos e às vezes se faz necessário também o uso de tampão, de óculos ouro oftalmico, né. Hoje, o teste do reflexo vermelho ou o teste do olhinho, que é obrigatório no Rio Grande do Sul para os bebês recém-nascidos, pode identificar qualquer alteração anatômica, glaucoma, catarata congênita ou retinoblastoma. Mas até os sete anos é importante a revisão no oftalmologista para a prevenção. Antes dos quatro anos, é muito difícil a criança manifestar algum sinal de que não está enxergando com um dos olhos, né, então é importante um exame de rotina.